Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D, aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Kasper e nesse novo vídeo de introdução ao programa Autodesk 3ds Max, nós vamos aprender como realizar a navegação na viewport e também vamos aprender algumas dicas e atalhos que eu vou passar para vocês durante esse vídeo. Eu quero lembrar que nós temos três vídeos que foram publicados antes deste. No primeiro nós tratamos sobre a interface do programa, sobre como são distribuídos os menus e também aprendemos a personalizar a interface. No segundo nós aprendemos como criar as geometrias básicas ou primitivas e no terceiro vídeo nós aprendemos como criar essas mesmas geometrias, porém de forma estendida. Agora nós vamos aprender então a navegar na viewport do programa e assim ter mais facilidade na hora de acessar algum modelo 3D. Antes de começarmos esse vídeo eu já quero convidar você que está chegando agora a participar da nossa família da computação gráfica 3D. Para isso é bem simples, é só você clicar aqui abaixo no botão inscrever-se, ativar as notificações para receber os próximos vídeos que serão lançados logo na sequência e finalmente deixar aquele apoio através do seu like. Deixe também os comentários aqui dizendo a sua opinião, a sua sugestão sobre quais os temas que você gostaria de assistir nas próximas vídeo-aulas, para que nós possamos programar o conteúdo para você que é inscrito no nosso canal, para você que participa ativamente do nosso canal. Bom, começando essa vídeo-aula, a primeira coisa que vocês devem perceber aqui é que logo abaixo, no canto direito da tela e abaixo nós temos um painel com alguns ícones bem pequenininhos. Então aqui eu vou selecionar para vocês verem, nós temos esse painel aqui nesse cantinho e nesse painel nós temos vários atalhos de navegação da interface. Vou começar aqui com o botão zoom desse pequeno painel, então o botão Alt Z, nós vamos aproximar ou distanciar a câmera que nós estamos visualizando aqui na perspectiva. O mesmo se aplica à vista top, front e left e as demais vistas que estão disponíveis aqui dentro do programa. Então nós temos várias outras vistas que também se aplicam às mesmas opções que nós estamos trabalhando aqui, que é logo abaixo. A próxima opção é chamada de Field of View, não confundam essas duas opções, embora pareça ser um zoom, na verdade nós estamos abrindo ou fechando o campo de visão ou a panorâmica da nossa câmera. Se eu abrir aqui ou se eu distanciar, vejam que eu consigo visualizar vários objetos ao mesmo tempo e se eu aproximar muito aqui com o nosso Field of View, eu consigo visualizar somente o meu modelo, ou seja, eu vou focar em um ponto específico do meu modelo. Vou voltar aqui um pouquinho. Na próxima opção nós temos o Zoom All. Na primeira opção vocês viram que eu posso aproximar somente o modelo em questão, somente a câmera aqui em questão que nós temos da perspectiva. E com essa outra opção nós vamos trabalhar com todos os painéis ao mesmo tempo. Logo aqui abaixo nós temos a opção Pan View, ou simplesmente a movimentação de câmera, que pode ser para a direita, para a esquerda, para baixo ou para cima. Essa movimentação é semelhante a uma movimentação de câmera de mão. Logo ao lado aqui a opção de Zoom Extended Selected. Observem que o nome está aqui com o final selecionado, então vou selecionar um objeto qualquer aqui, e vou clicar nessa opção para poder dar um zoom somente na seleção. Então digamos que eu tenha vários objetos aqui na minha cena, eu vou selecionar qualquer um deles, vou selecionar esse objeto aqui, a Tipot, e vou clicar aqui na opção Zoom Extended Selected, e vamos dar um zoom aqui somente no objeto selecionado. Se eu selecionar outro objeto, mesmo procedimento, vamos dar um zoom somente no objeto, e se eu selecionar todos os objetos, ou simplesmente nenhum objeto, nós vamos aplicar o zoom a todos os elementos que estão na nossa cena. Na próxima opção nós temos o Orbit, que seria basicamente como o nome já diz, nós vamos orbitar em volta dos nossos modelos, então aqui eu consigo orbitar em relação à minha câmera, se eu aproximo aqui desse texto, eu consigo orbitar em volta dele, simplesmente aqui posicionando a câmera, e ativando a opção de órbita. Então eu consigo rotacionar aqui em volta perfeitamente do modelo. Aqui na órbita eu posso selecionar esses pequenos boxes ao lado, para ter aqui uma movimentação retilínea, ou somente em um ângulo. Temos aqui o ângulo X e Y, para rotacionar aqui no nosso eixo. Aqui ao lado nós temos a opção de Zoom Extended All Selected, ou simplesmente todos os objetos. Veja que eu posso dar um zoom aqui em todos os elementos da cena, enquanto aqui eu daria o zoom somente no objeto selecionado. Então aqui selecionei, damos um zoom somente na estrela, e aqui vamos selecionar aqui, vejam que todas as viewports vão dar um zoom na nossa estrela. Então semelhante aqui na nossa primeira opção, nós tínhamos o zoom somente em uma viewport, e aqui nós tínhamos o zoom em todas as viewports. Aqui é o mesmo procedimento, nós damos o zoom somente em uma viewport, ou aqui em todas as viewports. Para finalizar aqui os botões, nós temos a opção chamada Maximize Viewport, ou simplesmente o atalho Alt W, onde nós vamos maximizar a viewport selecionada. Então aqui eu maximizei a viewport perspectiva, vou clicar com o botão do meio do mouse aqui nessa outra vista, na vista front, vamos maximizar, vamos voltar aqui para a vista padrão, mais uma vez cliquei com o botão do meio do mouse, maximizamos, e assim por diante. Vejam que eu consigo maximizar todas as viewports aqui de uma forma bem rápida e dinâmica. Agora vamos aos atalhos. Digamos que eu precise fazer o zoom, como nós vimos aqui, o zoom selected. Para selecionar um objeto específico aqui na cena, vamos começar pelo texto, por exemplo. Se eu quiser aproximar a câmera aqui, porém sem ter que clicar aqui nos atalhos, eu vou simplesmente pressionar o botão Z do teclado, e aqui nós temos o zoom no nosso modelo. Para poder aproximar e distanciar, nós vamos rotacionar o botão do meio do mouse. Então rotacionei para frente, rotacionei para trás, nós vamos aproximar ou distanciar. Se eu pressionar o botão do meio do mouse, nós vamos executar o pan. Vocês se recordam que nós temos aqui a opção pan, e nós temos aqui o botão do meio do mouse, sem a necessidade de acionar aqui os nossos botões. O próximo é a órbita. Para poder fazer a órbita aqui, é o mesmo atalho do pan. Nós vamos pressionar o botão do meio do mouse, porém vamos pressionar o botão Alt do teclado. E aqui eu posso rotacionar ou simplesmente executar o pan. E aqui nós vamos ver que de uma forma muito dinâmica, eu consigo rotacionar em volta do meu modelo, ou da órbita dele, consigo aplicar o zoom, e consigo pressionar aqui o botão Z, para dar um zoom no objeto específico, ou em todos os meus objetos, tirando a seleção de todos os modelos. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais essas dicas aqui, para que vocês possam manusear melhor os seus modelos em 3D. Vale ressaltar que é importante que você treine todas essas opções que nós vimos, especialmente falando dos atalhos, e assim vocês vão ter uma modelagem muito mais rápida e dinâmica. E eu quero mais uma vez reforçar, para você que ainda não é inscrito no nosso canal, já aproveita para clicar logo aqui abaixo no botão inscrever-se, ativar as notificações e também deixar aquele apoio através do seu like. Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula, eu aguardo vocês no próximo conteúdo aqui do nosso canal, aquele forte abraço e bons estudos! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto